Os moradores do bairro Tupã em Contagem estão revoltados com uma obra inacabada de rede de esgoto e drenagem. De acordo com eles, com a chegada das chuvas, as ruas ficaram intransitáveis por causa de tanta lama. Olha lá o sufoco desse morador. Até mesmo socorrer quem precisa de ajuda está sendo um grande desafio. Vamos ler, vamos lá saber disso aí, hein? Balança! O vídeo mostra a situação da rua depois da chuva. Um atoleiro, as pessoas têm que passar aqui para poder pegar o ônibus. Fizeram esse montarel de terra aqui, lama, um atoleiro, que a gente não consegue passar de jeito nenhum. Quando o sol aparece, a situação não é diferente. A gente precisando sair de casa e nada de tapar os buracos. O carro do Alençon está preso na garagem. Talvez com essa estiagem eu consiga sair um pouco, mas está danificando o todo por causa dessa dificuldade de entrar e sair. Então, assim, e não é só eu. É no bairro todo, não é só a minha rua aqui onde eu moro. É o bairro todo que está nessa situação. Segundo ele, os problemas nas ruas do bairro Tupã em Contagem começaram no início do ano, quando a Prefeitura e a Copasa decidiram fazer as obras da rede de esgoto e drenagem. Primeiro a Copasa que começou e depois está vindo o pessoal da empreiteira fazendo outro serviço. Só que eles não se comunicam, não estão em entendimento entre Copasa, Prefeitura e empreiteira. Um vem e faz o seu, a outra vem e desfaz o que o outro fez. E todo lugar que eles estão passando está ficando desse jeito aqui. Rosiane conta que quando chove à noite, ela fica sem saber se vai conseguir sair de casa para trabalhar. Nós estamos apreensivos todo dia que a gente levanta para poder sair para o trabalho. Os carros têm atolado, tem sido um momento de grande angústia a ida e o retorno. Inclusive para os moradores que também se locomovem de forma a pé, né? Porque os transtornos estão grandes, os buracos cada vez maiores. Segundo os moradores, na semana passada, uma idosa precisou de atendimento médico. O SAMU foi chamado, mas por causa das condições da rua, a ambulância não conseguiu chegar até o imóvel. A mulher de 74 anos foi retirada de casa carregada pelos filhos e por vizinhos. Ela bateu com o rosto, teve uma fratura de face, um sangramento enorme e precisou do serviço de emergência porque nós não conseguimos sair com o carro para socorrer ela. O SAMU foi acionado e o SAMU também não conseguiu prestar o socorro porque ele não conseguia chegar com a viatura até no local e como a rua estava muito complicada, os socorristas não falaram que era muito difícil para eles levar ela na maca até a ambulância. O vídeo mostra a situação. Debaixo de chuva, a idosa é carregada até a ambulância. Juntou os filhos dela agora porque o SAMU não conseguiu chegar lá e eles temendo um risco se regular a ir lá esperando o apoio do bombeiro. Mas como ela está sentindo muita dor, o pessoal resolveu trazer no MUC mesmo. Os moradores querem uma solução. Não tem como dormir com tranquilidade. É uma angústia, o coração fica apertadinho, a prefeitura infelizmente não tem tomado providência. Ligamos para o setor de obras, acionamos a Copasa e estamos sentindo total desrespeito. Muito bem, olha, nós entramos em contato com a prefeitura de contagem, com a Copasa, mas não tivemos retorno. Talvez tenha sido porque também nós estamos aí no feriado, que feriado tem muita coisa fechada por aí. Então vamos aguardar, amanhã nós vamos entrar de novo em contato para saber que alguma solução tem que dar.